Música Vamos trocar então a lâmpada aqui da luz placa Porque aqui na verdade a lâmpada está queimada Tanto faz se você vai colocar uma lâmpada incandescente, convencional A lâmpada torpedo, ou você vai trocar, como é o nosso caso Por uma lâmpada LED Então a gente tira aqui a lanterna A chave Philips Puxa para fora a lanterna Aí tem o conector aqui A lanterna e a lâmpada fica aqui dentro Está queimada A gente vai trocar para colocar uma LED Nós estamos aqui na Shocklight Estou aqui com o Marcos Que é o fundador e diretor da empresa Marcos, primeiro eu quero agradecer você ter nos convidado E estar vindo até aqui conhecer as instalações de vocês Bom, é um prazer estar recebendo você aqui também Junto com o desenvolvimento de uma fábrica na China A gente conseguiu chegar nesse produto Somos líderes de mercado Com produtos de alta tecnologia Produtos que atendem muito bem a demanda do mercado Ecologicamente correto, consome menos energia Tem uma vida útil muito maior Até oito vezes mais que uma lâmpada alógena comum Preserva muito mais o equipamento O farol, o turco, o chicote, o alternador Enfim, todo um composto Para quem não sabe, a lâmpada auxiliar é a lâmpada lanterna A lâmpada de freio É uns mini LEDs que a gente fala A gente trabalha todos com produtos com placas grossas Com banho de verniz Sistema câmbio Bom, aqui a gente vai colocar essa torpedo da Shocklight SLL1236 é uma lâmpada de três LEDs Torpedo Aqui então na lanterna A gente faz a montagem do LED É do mesmo jeito que se fosse a lâmpada Mesmo tamanho Só tomar o cuidado De colocar os LEDs Apontando para o lado de fora Da lanterna É isso Está instalado É só colocar no lugar Vou fazer um teste aqui Do mesmo jeito Isso Eu vou fazer uma olhez Uma olhez O que acho que estou fazendo Tchau, tchau. Tchau, tchau.